Olá, preciosas e preciosas da Jana. Hoje a gente tá aqui na Cali Modas. Gente, blusas maravilhosas direto do fabricante, né, Isabel? Isso! Hoje a gente vai inaugurar, porque assim, ela não vai fazer uma mega, mega festa, não. Porque o que importa é você, o cliente, retornando aqui sempre, porque são festas de qualidade, ela tá de endereço novo, é Shopping Car. Shopping Car fica na Jô Teodoro, no 1331, tá, meus amores? A loja dela, número 88, a fachada é maravilhosa. Você passa aqui na calçada, dá pra ver, Cali Modas. E vamos começar a mostrar um pouco, né, Isabel? Cheio de novidade, Jana. Gente, tem muitas coisas. Vamos começar mostrando as t-shirts. Que essa aqui é para o chefe, agora no Plus Size, né? Isso, piscolar, com 100% loucura, o nosso túnel com elastano. Elastano, não vai ficar, assim, apertando as nossas gordurinhas. Isso, a nossa etiqueta é toda costurada, enrodada, nada colado, Jana. Gente, aqui é linda, viu? Olha o sucesso. Temos vários modelos, viu, Jana? Da texante, que a gente chama assim, texante de luxo, porque não é uma texante básica, tá? Isso, não é uma de 10 reais, né? Isso, é uma texante, assim, de luxo. De luxo mesmo. Com peças, com detalhe, para você aí, e para a igreja, com o evento, vestir com qualquer ocasião, tá? Isso mesmo, Jana. Olha, variedade aqui. A gente não vai informar valor, né? Não, a gente não informa valor, mas só chamar a Kali pelo WhatsApp, que a gente informa todos, manda a tabelinha de preço da gente. A gente não informa o valor a respeito aos atacadistas, tá? Eles pedem para a gente, a gente tem que respeitar, né, Jana? Porque, assim, porque ela é fabricante, ela é atacadista e ela vende muito para as meninas revender. Então, em, assim, respeito às nossas revendedoras aqui, elas não informam o valor. Mas no WhatsApp, melhor atendimento não há, gente, ela é incrível e você vai se surpreender com o preço, tá? A gente não fala o preço, a pessoa diz, é caro, imagina, você vai se surpreender. Vem conhecer a loja, quem não puder vir, chama no zap, que ela envia para todo o Brasil ônibus, correio, né? Correio internacional também, viu, Jana? Olha, para todo o mundo. A loja está agora, ó, internacional, gente. Isso. Até as 20 horas no WhatsApp, viu, Jana? A loja fica aberta até as 16, mas a gente até as 20 horas atende pelo WhatsApp, viu? Para dar tempo, para quem quer mandar no dia seguinte, com ônibus vai vir, a gente atende até as 20 horas. Olha aí, é qualidade, é respeito em vocês. E estamos com uma coleção de pedraria incrível, tá, Jana? Já a coleção de verão. Gente, no Instagram está todos os modelos, são várias peças, ó, vão todas assim, embaladinhas, olha o glomulo, vão todas embaladinhas, tem várias cores, não é mais só azul, pink, óbvio, várias cores. E agora a gente vai mostrar toda a coleção aqui em pedraria. Olha só os detalhes. Nossa linha é puja, Jana. Deixa eu pegar uma... Olha só o detalhe de cada uma. Elas são todas bordadas à mão. Eu amo os detalhes aqui dessas peças, gente. A nossa peça, ela tem um brilho especial porque a gente dá uma lavada extra de vermelho. Olha que luxo. Ela não desbota, toda etiquetadinha. É CNPJ, tudo bonitinho. Tem CNPJ, é uma loja de procedência. Tem 30 variedades de modelos. Olha esse que chique. Olha que chato. O plus vestindo até que tamanho assim, Isabel? O plus veste do 48 a 1,54. A nossa modelo, ela veste 54. Dá pra vocês compararem nas fotos no Instagram, tá? Vai lá no Instagram que você vê que veste mesmo, tá? Tem muito modelo bacona. Ai, esse tá um arraso, esse pink também. Esse pink danhão também. Olha esse, Jana. Linda, linda, linda. A blusa mais linda do mundo, ó. Gente, aqui é uma blusa pra você em qualquer ocasião de festa, casamento, batizado. É pra sair, tá? É um glamour só. E as cores todas tendência, né? Né, Jana? Olha esse, eu gostei desse pink. Me chamou a atenção o pink. Olha o detalhe do pink com esse brilho. Olha só. Gente, o pretinho também. Ficou linda essa combinação. E atrás ele é mais compridinho, né? Isso. Pra usar com uma leg, tá? Linda, linda, linda. Olha aí, minhas preciosas. Uma pra cada aqui, a partir de quantas peças, Isabel? A partir de seis peças, mas podendo ser modelos variados, tá, Jana? Ok. Não precisa ser de um modelo só, não, tá? Olha. Olha essa, Jana. A cor mais linda do mundo dessa peça. Cada uma com modelo, com detalhe. Visco lá, e credi, qualidade. Todo bordado. Olha, tudo bordado à mão. E olha só o detalhe. Tá vendo? É primor pra vocês. Mas também não temos só plussar, não. A gente atende o público 38, 42 também, tá, Jana? É completinha. Com uma variedade de cores, de modelos. Olha que coisa mais linda. Linda, 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 gente. Todas elas postadas lá no Instagram, pra elas verem o caimento da peça, a qualidade. Olha só, essa que arraso. Olha que charme. Que coisa mais linda, Jana. Adorei. Essas vestem 1,38, 42, mas também temos elas na linha t-shirt, viu, Jana? Olha o detalhe dessa peça. A manga dela toda em renda, tá vendo? Com tudo e com renda. Olha esse. Olha os detalhes, Jana. Cheio de miçanguinhas, tá vendo? Rica, 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 rica. É uma peça, por isso se chama peixante de luxo, porque é de luxo mesmo. Quem conhece a Carla e sabe do que tá falando, a qualidade, mas quem não conhece, tenho certeza que vai se encontrar. Venha conferir que não vai se arrepender. Olha que charme, Jana. Olha os detalhes, olha que princesa. Muito rica. Linda em detalhes, rica em detalhes mesmo. Essa campeã de vendas, que é a de tudo. E olha que charme, tá a rentinha no ônibus. Temos também no plus size esse modelo. Esse modelo, né? Também temos no plus size. Olha aí, seis peças aqui na loja. Seis peças na loja. Pra envio a partir de quanto, hein? R$ 1.300 em compras, tá, Jana? R$ 1.300 em compras. Olha a variedade. Abre qual horário? Às 5h50 já estou aqui, 5h30, 5h50. Até às 16h, Jana. Olha esse modelinho também linda. Linda, linda, né? Então, vai no Instagram, confere as novidades. Também temos que daria na manga longa ainda também, Jana. Olha que detalhe lindo. É que manga longa a gente usa aqui sempre. Isso. Porque não é muito quente. Viscular é só... É uma loucinha pra festa, né, Jana? Isso. Você vai numa baladinha, uma coisa ou outra. Quem também trabalha em repartição, advogada, tem que estar condicionado, né? Isso mesmo. Então, olha que chique. Você vai trabalhar um exuberância só. Olha que linda. Exatamente. Os detalhes, né? Linda, linda, linda. Lembrando que estamos de endereço novo. Shopping K, loja 88, gente. De segunda a sábado, das 6 às 16. Aceita cartão? Aceita cartão na loja física, tá, gente? Tem um acréscimo do cartão, mas na loja física a gente aceita cartão, tá? No WhatsApp a gente até as 20 horas estamos atendendo todo mundo, Jana. Ok. Vem conhecer a loja que aqui você vai amar. E eu vou mostrando os babá... Olha esse espelho, gente. A Jana vem cantando pelo espelho. Não, gente. Quem não gosta? Blogueira ama o espelho. E esse aqui dá pra você fazer vários modelos. Aqui dá pra os modelos vir fazer... Sim. Né? Video look. Da próxima vez a gente arrasa aqui no video look, tá? E vão vir modelos, vão vir... Vamos fazer uma festa. Porque essa loja aqui merece confecção própria. Há quantos anos, Isabel? Gosto de falar. Há 3 anos aqui, mas a Kali tem uma história de... Não é? Longa, de 20 anos de Brás, Jana. Olha, fala aqui um pouco, só um pouquinho da história. Eu vou fazer até um vídeo logo mais contando a história da Kali. É bom. A Kali tem 20 anos no Brás, mas Deus honrou a Kali há 3 anos. Eu pensei em desistir, mas Deus dizia, não desista, não desista que o que é seu tá guardado. Deus nunca fecha uma porta, Jana, se não abre outra, melhor. Adoro. Então a Kali vai dar um conselho. Quem tá desanimado, não desista, gente. Não desista, que não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. Eu aprendi isso, que tudo é no tempo de Deus, não é no nosso. E ele dá o melhor, né, irmã? Ele nunca dá o que não for o melhor pros seus filhos, gente. Isso. Não desistam. Trabalhe com dignidade, com honestidade, sem invejar o seu vizinho. Glória a Deus. Desejar que Deus honre você, assim como honrou os outros filhos dele. E nunca desistam, gente. Porque Deus abençoa todos nós. Arrasou, amiga. Ele abriu essa porta pra mim. Esse era o meu sonho. Eu e ele, meu marido sabe qual era o meu sonho. E Deus me honrou. Quando eu achei que voltei de uma pandemia e que eu ouvi, ai, vocês vão ter que sair daqui. Eu me desesperei. Mas Deus falou, não, tenho algo melhor pra você. E o algo melhor chegou, Jana. Tá aqui. Ele fechou uma janela que era pra você ir pra porta grande que ele tinha aberto. Isso, isso, isso mesmo. É isso, trabalhar do Senhor. Quem tem fé e acredita em Deus, vai longe. Porque sem Deus a gente não é nada, Jana, nesse mundo. Glória a Deus, irmã. Desse jeito. A Cali agradece primeiramente a Deus. Segundo a vocês. Porque sem o meu público, sem os meus clientes, sem as minhas clientes, eu não conseguiria chegar até aqui. Eu agradeço a cada uma. Aquelas que conhecem a Cali, aquelas que não conhecem, que fazem seus pedidos sem medo. E chegam e me mandam aqueles recadinhos agradecendo, acreditando. Nossa, realmente é melhor do que eu já vi. Eu quero agradecer muito a vocês. E também ao meu marido, Jana, porque tem a profissão dele, mas sem ele também eu não conseguia tocar isso. Porque ele é os meus braços. O direito e o esquerdo. Quero agradecer a todo mundo e dizer mais uma vez, não desista do sonho de vocês, meninas. Ele abraçou a sua causa e faz tudo o que é. Ele abraçou, exatamente, Jana. Um dia a Cali ainda vai fazer uma história e contar tudo, desde o início. Vamos, que a Jana ama essa história linda. Mas valeu muito a pena, Jana. Muito, muito mesmo. Amém, você merece, filha. Amém, obrigada, Jana. Obrigada, meus amores. Fiquem todas com Deus, viu? Venham pra cá e conheçam a loja nova.